Fala galera, o que que está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó The last day on aí, sou Fabio aí galera então é isso aí, no último vídeo agora a gente foi lá no avião que o avião caiu lá, aí eu peguei um auto recurso, eu trouxe ó, eu não deixei nada lá eu fui, vi duas viagens lá, fui naquela que a gente foi no último vídeo e fui novamente lá e peguei tudo que tá faltando ó, a gente tinha aqui ó, peguei todas as madeiras também lá do coisa e trouxe tudo pra cá então nesse vídeo aqui a gente vai precisar fazer duas coisas aqui ó, deixa eu ver que eu vou mostrar aqui pra vocês a gente vai precisar aqui do chuveiro pra tomar um banho que a gente tá fazendo aqui com o chuveiro e também vão precisar fazer isso aqui ó, mas vai ser futuramente porque a gente só tem um ponto ali para usar então vou usar no chuveiro que a gente tá precisando, pronto então bora prender aqui o chuveiro mas vai precisar ali ó, de madeira, desse paninho aqui, deixa eu ver o nome, pedaço de pano mesmo e essa pedra aqui também que a gente pegou, então bora aqui pegar aqui ó, que a gente tá precisando precisamos desse aqui, estamos precisando desses paninhos aqui e de madeira, pronto a gente tem tudo aqui agora bora fazer ali o chuveiro que a gente tá precisando, a gente tá precisando aí desse chuveiro então bora aqui ó, o inventário cheio, deixa eu tirar aqui alguma coisa aqui do inventário, bora tirar aqui essa touca aqui e esse relógio também aqui ó, deixar aqui tudo aqui e bora fazer agora aqui nosso chuveiro aqui que a gente tá precisando ali porque a gente tá ali, quase não, a gente tá fedendo ali, tanto ali, então bora aqui construí-lo bora aqui botar aqui, agora estamos com forma ali se eu não me engano que eu vi beleza, bora construí-lo, bora construí-lo aqui dentro, será que dá pra gente colocar aqui? é, não dá pra gente colocar aqui, então a gente vai ter que quebrar alguma coisa aqui ó, deixa eu ver aqui ó, o que a gente pode fazer deixa eu descer aqui mais um pouco pra cá, como é que quebra isso aqui? isso aqui em construções, eu quero quebrar isso aqui ó, assim que quebra, então bora aqui quebrar esse negócio aqui agora a gente pode colocar aqui ó, pronto, bora construí-lo aqui, pronto, certinho ali, então pronto, eu gostaria que já dá pra tomar um banho e a gente precisa de que? precisando de um, beleza, a gente tá precisando de água agora, a gente precisa de garrafa d'água aqui a gente precisa que a gente tem aqui ó, temos 9 garrafas d'água, então bora dividir essa garrafa d'água aqui sim também a gente precisa fazer um negócio pra pegar água né galera, precisa de um negócio pra pegar água, você não pode dividir porque não pode dividir tá ok, tá cheio ali, beleza, então bora tirar pra cá, agora a gente pode dividir aqui ó, pronto, botar 4 garrafas dessas lá no negócio lá e 5 a gente deixa ali guardado, bora botar aqui, vezes esses aqui, tomar banho, bora aqui tomar banho ali pra gente tirar o alcance, também estamos com fome, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente comer aqui deixa eu terminar logo ali nosso banho, beleza, terminando o banho, então bora aqui, deixa eu ver, tem alguma carne aqui então bora comer essa carne aqui, pronto, supiram a nossa cidade, então a gente vai precisar de um baú galera, né, temos um baú aqui ó deixa eu ver o que ele tem ó, tem aqui, isso aqui também é o truque lá daquele avião lá, então bora botar aqui esse negócio aqui que a gente não vai usar, a gente não vai usar esse martelo, nem esse negócio aqui também não vamos usar esse aqui, não vamos usar essa, essa fita, é, fita ali, essa fita adesivo e também, bora botar aqui também essa sapo aqui, essa machadinha aqui a gente vai usar madeira a gente vai botar ali no outro baú, que tá tudo aqui ó, nossa madeira tá tudo aqui então bora deixar toda essa madeira aqui no mesmo campo, bora botar aqui junto aqui aqui também, bora aqui esses celulares, eu não sei porque servem esses celulares né galera eu trouxe eles ali porque, eu trouxe tudo o que que é lá, então, eu deixei tudo aqui então a gente vai precisar aqui fazer, bora ver aqui ó, esse negócio aqui de água, mas a gente precisa subir para o nível, nível 8 ali, 8 não, nível 6 a gente tá no nível 4, ainda vai demorar muito pra gente subir ali e pegar essas águas aí, então a gente vai precisar aqui em busca de pontos e também, é, pegar algumas coisas aí, novas pra nossa base, então a gente tem que fortalecer mais a nossa base vou pegar aqui essas duas cenouras aqui, bora comer logo aqui que a gente tá ali com fome então isso aí, bora aqui ó, fazer mais um baú aqui, deixa eu pegar aqui a água de madeira que é aqui ó, a água de madeira aqui, bora fazer aqui um baú, a gente precisa de madeira e não sei o que é deixa eu ver, eu acho que tá certo ali ó, bora ver aqui ó, é madeira e madeira tá tudo ali, então feito aí bora colocar aqui, nós coisas, bora botar aqui, aqui ó, vou deixar aqui no cantoinho aqui, vou ver se eu sou isso aí aqui ó, vou construir aqui, botar aqui o imóvel, bora botá-lo ali no cantoinho da mostreio aqui ó, vocês, não, vou deixar aqui mais pra cá, não, vou deixar aqui mesmo aqui desse lado, bora rodar aquele pra cá, aqui ó, pronto, deixar aqui, bora botar tudo que a gente tem, bora depositar aqui dentro, então bora depositar aqui esses paninhos aqui, esse minério aqui também, isso aqui, isso aqui, isso aqui também, essa esfera dura, vou levar uma água, não vou levar uma água só aqui, deixa eu subir pra cá, pra cima, se nós quiser, aí tem só, beleza, fui, então bora dividir aqui, ó, bora dividir, deixa eu ver que a gente tá com sede, deixa eu ver que a gente tá com sede, é, então bora usar uma água dessa aqui, e bora guardar aqui essa garrafinha aqui, ó, guardar ela aqui, pronto, deixei ela aqui, também essas madeiras a gente precisa guardar, né galera, bora levar aqui essas cenouras aqui pra gente comer ali, e bora deixar essa madeira aqui, a gente tá só com o machadinho ali, então vou fazer mais um machadinho, esse machadinho aqui próximo já vai se quebrar, e a gente não vai usar muito ele, então a gente vai precisar mais um machadinho aqui, deixa eu deixar esse machadinho aqui guardado aqui, ó, nesse pau aqui da gente, deixa ele aqui guardado, bora precisar de pedra, e de madeira, beleza, pedra e madeira aqui, ó, opa, o lugar errado é aqui, madeira, 17 madeiras aqui, bora fazer aqui mais um machadinho, deixa eu ver, botar pra cá, não sei nem pra onde a gente vai ali, mas depois a gente vê ali no mapa, bora precisar de pedra, beleza, peguei mais pedra aqui, mas nem quer pegar das pedra que eu não percebi, bora fazer aqui agora, um machadinho desse aqui, eu acho que é só, se a gente precisar de um, de uma picareta, a gente vai lá, galera, a gente vai lá, e coisa aí pra gente, deixa aqui tudo aqui, ó, no meu encontro aqui, então bora equipar aqui nossos, negócio aqui, ó, bora equipar primeiramente esse machadinho, deixa eu deixar aqui, ou deixa eu levar aquela, aquela, é, aquele facão de carro, né, o facão de carro, não sei nem o nome desse, vamos ver quem tá, olha, vou levar essa arma aqui, olha, vou levar o armado, para ver se tiver alguma coisa de, perigoso lá, a gente mata, se tiver quem sabe play aí também, a gente mata também, então deixa assim, eu acho que eu já vou equipar já nossa arma aí, galera, deixa eu ver aqui, ó, eu posso aqui, vou equipar aqui no lugar desse, dessa nossa, não, deixa a nossa faca aí, qualquer coisa a gente muda, e bota ali, a nossa, bora ali, em busca de alguma coisa, vê que a gente acha aí, em outro, em outro ambiente aí, bora ver aqui, ó, que a gente acha alguma assim, nossa, falta uma hora aqui, ó, para o zumbi aqui, invadir aqui, nossa base, então bora ver aqui, onde a gente pode, ó, a gente pode ir nesse aqui, ó, que tá bem pertinho aqui da gente, vai precisar de muita pedra também, deixa eu ver aqui, ó, em baú, tem, ah, tem poucos baú, quero ir em um lugar que tenha muitos baús, deixa eu ver nesse outro aqui, ó, nesse outro aqui, ó, tem mais baú, ó, spoilers, ali então, mas também tem muito mais zumbi, a gente também pode ir em um lugar muito mais perigoso, ó, eu acho que eu vou aqui, ó, já fui aqui, fui aqui pegar algumas madeiras que a gente tá precisando ali, para reformar a nossa coisa aqui, e tem ali um container bem gigante ali, dá para a gente pegar muitas coisas lá, cara, então, eu vou lá, é, bora lá, correndo lá, ó, 33 ali de energia a gente vai gastar para chegar lá, nas coisas, ó, primeira vez que eu fui lá, eu morri lá, e tomara que eu não morra novamente aí nessa aqui, a gente vai aqui, ó, lá, aqui, gravando para vocês, tomara que eu não morra lá também, novamente, então, bora aqui, ó, chegamos ali, na base ali, beleza, bora aqui entrar na base e bora ver o que a gente pode achar ali, no começo aqui não tem nada, porque é, é a entrada do negócio, mas lá dentro tem muitos zumbis, bora ver se a gente consegue achar muitas coisas ali, raras ali, que a gente possa usar ali na nossa base ali, crescer muito mais na nossa base, então, bora aqui, ó, para cá para cima tem um bocado de árvores, depois a gente vai pegar todas essas árvores aí, eu já peguei já o, tem um cartãozinho aqui nesse zumbi aqui, foi aqui para ver a próxima noite, ó, não bule aqui, ó, não bule aqui não, deixa aqui para a gente, para eu pegar aqui com vocês aqui, ó, então, bora aqui logo abrir esses, esses negócios, esses armários aqui, ó, para ver o que tem aqui dentro, tem ataduras aqui para a gente segurar, beleza, vou pegar logo tudo, vou deixar esse negócio aqui, ó, esse coisa aqui, esse negócio aqui também, isso aqui eu não sei para que serve não, deixa eu ver aqui, esse negócio aqui, parece inteira pode ser usado para, para algo, não sei para que serve, mas vou deixar lá, acho que eu não vou levar ela não, só vou levar para coisas úteis, úteis que a gente possa usar, então, bora aqui abrir esse outro, esse outro armário aqui, ó, tem pilhas, tem uma lanterna, será que dá para acender essa lanterna? Será que não dá nem para equipar? Não dá para equipar não, será que dá para equipar? Deixa eu ver o que dá para equipar aqui, nossa, coisa aqui, é, não dá para equipar aqui, para a gente aqui, então, vou deixar aqui também, não vou usar agora, vou usar, então, vou deixar aí, deixa eu abrir esses outros dois últimos aqui, depois a gente vai ali no elevador ali, que tem ali que eu sei, tem mais uma coisa aqui de gasolina, tem mais esse negócio aqui, tudo, eu vou levar tudo, vou levar aqui, vou deixar tudo aqui nesse, nesse baú aqui, para a gente depois, não, não é esse aqui, não é esse outro aqui, vou deixar aqui, ó, essa coisa de gasolina, vou deixar também esses ferro aqui, esse aqui também, e esse negócio aqui, que é para a gente botar na nossa futura moto aí, que a gente vai construir, a gente abre outro, não, falta abrir esse aqui ainda aqui, e eu já ia me embora, bora ver o que tem aqui, nesse outro armariozinho aqui, ó, tem, é só coisa que não, não é sozinho, eu só vou levar essas ferramentas aqui, e vou deixar aqui também, nesse outro negócio aqui, vou deixar tudo aqui, deixar aqui também, pronto, então, bora ali, ó, tá, não conseguindo sair daqui, bora ver o que é que tem lá embaixo, bora ver aqui nesse, nesse elevador aqui, o que é que tem lá embaixo ali, nesse, nesse pioma aqui, nesse pioma, pioma que se fala, deve ser pioma que se fala, hein, primeiramente aqui não tem nada, não dá para a gente abrir esse negócio aqui, tem para lá, acho que tem mais alguma coisa aqui para baixo, ó, tem um negócio aqui para a gente abrir, então, bora abrir esse negocinho aqui, e depois a gente vai lá para atender o que tem lá para o lado dele, bora ver, ó, tem, boa, água, líquido, e tem comida aqui também, então, vou pegar logo tudo aqui, para que a gente precisar lá, ali dentro, ó, tem um zumbi já morto aqui, que foi eu que matei, tem aqui, dá para a gente entrar aqui, ó, tem um zumbi ali dentro, e, acho que, bora para o lado aqui, ó, para abrir esse negócio, opa, epa, deixa eu, tomar conta aqui de se, você vê aqui, beleza, o que é que tem, esse cartãozinho verde aqui, que a gente, ó, que futuramente a gente vai precisar disso aí, então, bora ver o que é que tem aqui, ó, atenção, você vai desmolir, ó, é para isso aqui, ó, é para a gente abrir, essa portinha aqui, ó, para a gente trazer aquela caixinha que está ali, ó, a gente precisa de 30, 30, 30 negócios desse verde, né, é, 20 negócios desse verde, para a gente pegar aqui, aquela, aquela caixinha ali, beleza, então, bora aqui, vamos lá, cheiro ali, bora, aqui, ó, tem mais um negócio verde aqui, daqui a pouco a gente pode ali, conseguir esse negócio tudo aí, não, vou deixar essa garrafinha aqui, que a gente vai precisar dela, então, vou deixar ali, para não ficar acumulando espaço, e aqui, precisa de corpos, aqui, isso aqui já é outro, isso aqui é dourado, precisa de mais, precisa de 25 negócios dourados daquele ali, então, bora ver aqui nesse outro listinho, opa, eu nem vi esse zumbi aqui, ó, eu nem vi esse zumbi aqui, ó, eu nem vi esse zumbi, e saco, para e morre, morre, ó, beleza, mais um aqui, tem o que, ó, mais um negócio verdinho, desse jeito a gente vai arrumar no stand, esses nossos negócios que a gente tem presente, isso aqui já é vermelho, precisa de 30, tá, do vermelho ali, bora ver o que tem aqui dentro, ok, tomara que não tenha nada aqui, ah, tem 3 andares, tem 3 andares aqui, ó, a gente deve estar no primeiro, né, a gente está no primeiro andar, então, a gente precisa ir para o segundo andar, então, bora com o segundo andar, bora ver o que tem aqui dentro, tomara que não tenha nada aqui, grava, um lugar bem pequenininho, ó, tem uma porta para cá, será que tem alguma coisa para aqui, tem um, não, tem nada aqui para cá, não, ó, tem essa porta aqui, né, e também tem uma porta aqui, se eu não me engano, tá, é, mas não dá para a gente abrir, não, então, bora, é para cá, aqui, ó, bora abrir esse negócio aqui, eu acho que vai ter alguma coisa aqui muito perigosa, eu acho que eu vou utilizar aqui, ó, nossa, nossa pistolinha aqui, porque se a coisa ficar feia, a gente usa, o que é isso aí? o que é isso, cara? bota a mão ali, mas beleza, bora, não toca na gente, não pode tocar aqui na gente, bota o que tem aqui, nossa, muito zumbi, corre, corre, que lá vem zumbi, ele, eu acho que eu vou ter derrubado em um por um, isso aqui dá para derrubar em um por um, deixa eu sair daqui, botar aqui nosso facão, eu vou derrubar na bala mesmo, mas eu vou derrubar aqui na bala, para a gente não levar muito dano aqui, ó, esse daqui a gente mata aqui na faca, esse daqui a gente mata aqui na faca, se eles não matar a gente primeiro, hein, bota, opa, a coisa tá feia, a coisa aqui tá feia, tô com medo que ele me mate, uah, esse daqui ia matar a gente aqui, a gente ficou com um dos ali de, de sangue ali, então bora aqui utilizar esse negócio aqui, ok, para se curar ali, beleza, ficou ali quase 90%, aliás, ficou 92% ali, então bora beber aqui, esse negócio aqui, dessa água aqui, beber mais um desse aqui, segue da mão de beber, ele não dá mais para beber, a gente tem que usar o banheiro, então bora aqui utilizar aqui do banheiro aqui, que vai ser aqui mínimo, beleza, de quando a lei terminada de mijar, a gente usa mais uma garrafinha daquela ali, para a gente ficar 100%, quase 100%, não foi muito não, mas, não vai usar não, não bebe esse negócio aí, dá vontade de ir ao banheiro, beleza, nossa, o vídeo tá ficando muito grande ali, então bora correr aqui, prova o que tem ali para dentro, cara, eu peço perdão a vocês aqui, nossa, tô um pouco gripado aí, tô gravando um vídeo aqui para vocês aqui, mas, beleza, releva aí, então gripado, então eu vou deixar aqui nossa, nossa arma aqui, para a gente poder utilizar aqui, se tiver alguma coisa ali, se tiver um monte de zumbi aqui, saindo ali da porta, não é que eu não tenha nada aqui de grave, deixa eu agachar aqui, vai que tenha alguma treta aqui dentro, repara, tá vindo um zumbi ali, tá vindo um zumbi ali, então bora se esconder aqui, beleza, se pôr não é que tá com fome também, que não bora utilizar aqui dessas, não é assim um desse aqui, pronto, ele é um gigante, é um gigante que tem ali, será que a gente pode matá-lo? Bora matá-lo, bora matá-lo, nossa, ele não fica lento, como se que ele ficava lento aqui, corre, corre, corre tio, corre, ai, mata, 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 nossa galera, eu pensei que ele ia matar a gente agora, ele não deu nada pra gente, eu pensei que ele ia dar alguma coisa, um gigante desse, ele não deu nada aqui pra gente, então vamos, eu tô cagão aqui, eu tô com medo, depois de ouvir desse, esse zumbi aí, agora eu fiquei com medo de, tomara que eu tenha mais nada pra dentro lá, então, bora, uma cautela aqui, deixa eu ver que tem mais alguma coisa por lá, daqui eu tenho uma porta aqui, dá pra abrir, e tem zumbi ali dentro, beleza, tem três zumbi, e tem uma caixa também, bora, nossa, tem outro gigante, corre, 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 não, 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 filha da mãe, ele vai ter que matar na bala, ele vai ter que matar na bala de todo jeito, mas se não ele ia matar gente, será que aquele zumbi escutou, o gigante escutou, já viram agora o gigante, bora, nossa, ele tem quatrocento de vida lá, ele tem quatrocento de vida, então, bora vazar aqui, aqui não tem nada aqui pra gente não, vou gastar minhas balas tudo nele aqui, mata, 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 matei, nossa, o psique que a gente tem agora, o psique que a gente tem a morrer, tem um negócio ali, eu acho que é pra gente pegar uma arma muito mozinha, aqui tem uma arma ali, eu mostrando ali, esse vídeo aqui deve ser de comida, por isso que tá ali com, um negócio meio de comida ali, a gente praticamente já gastou a nossa arma toda, aqui, só nesse negocinho aqui, só nesse negocinho assim, tudo de comida ali, que a gente matou, toma que tem alguma coisa de interessante aqui, nessa caixa ali, tem mais um negócio verde, desse aqui, vamos ver o que que tem aqui dentro, tem uma caixa ali, toma que tem alguma coisa de interessante aqui, nesse, nossa, eu pensei que era uma caixa, mas não é uma caixa, é um, uma lavadura de roupa, o que que tem aqui dentro, nossa, nada, eu gastei praticamente minha arma toda aqui, para não pegar nada aqui, nessa porcaria, não tem mais nada aqui, que me interessa aqui, a gente, tem nada aqui, eu pensei que, pelo menos, eu ia ter, alguma coisa aqui pra gente pegar, depois que eu vi ali, nossa, do outro gigante, corre, agora corre, agora não dá pra gente não, não, droga, a gente vai ficar, ele vai dar na gente, corre, 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 vai, vai, só vaga, não tem nada aqui pra gente não, vai, nossa, eu morro, quase que a gente morre ali, ficamos ali, só com 5 de vida ali, solta a mão, está perdendo o botão ali, não pegou, mas veja, a gente não conseguiu fugir ali, a gente vai ter que botar ali a arma, sem arma, não dá pra gente entrar ali, então bora aqui vazar, bora ver, se a gente consegue arrumar outra coisa, em outro canto, não dá pra gente, então bora sim, bora vazar daqui, se eu que dá pra entrar aqui dentro, deixa eu, me curar aqui primeiramente, eu vou meter a cara ali, para subir ali, matar gente, então bora ver, também, também isso aqui, essa cenoura aqui, vai ficar ali 100%, e bora aqui utilizar aqui, do nosso sacro, que só tem um zumbi ali dentro, é bora, tá pra gente entrar aqui, bora matá-lo, é pra gente ter se agachado ali, mas isso é, leva ali, deixa eu ver, tem uma caixa indicando, que tá desse lado aqui, é aqui, bora ver o que tem aqui dentro, e, bora, ah não, tem que ter um bugado ali, pessoal, achei, então achou mais um negócio vermelho, e mais um do, 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 do orado ali, do, é, então, não tem nada interessante, pra gente não, também aqui não, deixa eu ver, que dá pra encolher aqui, dá pra encolher aqui também, é, e, só teve prejuízo aqui, só teve prejuízo aqui, esse negócio verde aqui, a gente precisa, para abrir ali, esse negócio aqui, esse é o, esse é o dourado, a gente precisa de 25 dourado ali, pra gente pegar aquela caixa ali, e aqui a gente precisa de, 20 desse verdinho ali, praticamente, eu acho que é pra comida, desse negócio aí, se dá pra entrar aqui, não dá pra entrar aqui, volta fechado, então bora voltar, agora bora voltar, o vídeo tá muito grande, então finalzão, eu vou ver finalzão, a gente vai aqui mesmo, a gente vai voltar ali pra casa, bora tentar se defender, da horda de zumbi, que vai vir ali pra nossa, pra nossa base ali, então finalzão, eu vou aqui no próximo vídeo, bora ver se a gente consegue, arrumar alguma coisa, ó, nem vi esses dois coisas aqui, beleza, eu botei pra cá, e nada apareceu ali, a gente possa ali, arrumar uma arma aí, pra gente combate aquele gigante, aquela que não dá, não dá pra gente ir, e ali se tem, uma arma ali, específica, pra matar aquele gigante, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixa a vocês, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha, e aí, tudo isso aí galera, não fica com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! E aí, Tchau, tchau.